Olá, eu sou a repórter Aline Ramalho e este é o podcast SC em 5 minutos, onde você fica sabendo das principais notícias de Santa Catarina. Vamos aos destaques desta terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. Santa Catarina prevê deixar de arrecadar aproximadamente R$ 20 bilhões em 2023 por conta de renúncia fiscal. O valor é a soma de benefícios, subsídios e outros regimes especiais de tributação concedidos pelo Estado para, entre outras coisas, incentivar o desenvolvimento de certas atividades econômicas ou regiões. Essa redução foi proposta pelo governo Carlos Moisés, do Republicanos, no projeto da Lei Orçamentária Anual, a Lua. E vai guiar o primeiro ano da gestão de Jorginho Melo, do PL. Nesta terça-feira, dia 8, a Polícia Federal realizou uma mega-operação sobre um grupo suspeito por fraude milionária em pensões e aposentadorias em Santa Catarina, Paraná e Pernambuco. A ação da PF envolveu 160 policiais e só em Santa Catarina 13 mandatos de prisão foram expedidos em Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí. De acordo com a instituição, o grupo é suspeito de realizar saques de benefícios do INSS através de fraudes e, com isso, causar um prejuízo aos cofres públicos de ao menos R$ 4,5 milhões. Batizada de Segue o Baile, a festa continua, a operação é continuidade de uma ação de mesmo nome, deflagrada em novembro de 2021. Outros detalhes você confere em nsctotal.com.br. Em Garuva, no norte catarinense, o dia foi marcado por fuga, tiro, prisão de um homem e apreensão de meia tonelada de maconha. Os policiais haviam recebido a denúncia de que um Chevrolet Montana, de cor vermelha, estava transportando drogas próximo à cidade. Ao fazer a abordagem, o motorista não obedeceu à ordem de parada e acelerou o veículo em direção a um dos agentes e tentou fugir pela BR-101. Um dos policiais disparou em direção a um dos pneus do carro, o que fez com que o suspeito continuasse a fuga a pé. Logo depois, ele foi preso. Mudando de assunto, o preço médio da gasolina comum em Santa Catarina aumentou na semana entre 30 de outubro e 5 de novembro. O valor chegou a R$ 4,91 por litro na última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo. Apesar do aumento, o preço ficou abaixo da média nacional. Em entrevista à CBN, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Santa Catarina, o Luiz Antônio Amin, disse que o aumento de gasolina não tem relação com bloqueios nas rodovias por manifestações antidemocráticas contra o resultado das eleições. Agora, as dívidas com o Selesc podem ser negociadas sem juros e multas e em até 24 vezes. Só a correção será cobrada. Para isso, os interessados devem procurar uma das lojas da Selesc espalhadas pelo Estado até o dia 2 de dezembro. A informação é do colunista Rafael Faraco e outros detalhes estão em nosso site. Esse foi a SESc em 5 Minutos, o podcast do ENC Total, publicado de segunda a sexta-feira. A produção é minha, Aline Ramalho, a captação do áudio é de Gilberto Pereira, a edição de som é de Luísa Lobo e a coordenação é de Carolina Marasco. Essas e outras notícias você pode conferir em nsctotal.com.br. Até amanhã. Tchau! Tchau!